Eu não precisei Da noite pro dia, só que minha noite ainda não terminou Eu me aventurei igual tinha você, só que não adiantou Um beijo estranho a minha boca dejeitou Beija quem quiser, eu sei que a boca é sua Mas faz escondido pra eu não saber Quer deitar na cama da cidade inteira Vai, vai, mas não tira minha paz Um beijo a quem quiser, eu sei que a boca é sua Mas faz escondido pra eu não saber Quer deitar na cama da cidade inteira Vai, vai, mas não tira minha paz Você superou Da noite pro dia, só que minha noite ainda não terminou Eu me aventurei igual tinha você, só que não adiantou Um beijo estranho a minha boca dejeitou Beija quem quiser, eu sei que a boca é sua Mas faz escondido pra eu não saber Quer deitar na cama da cidade inteira Vai, vai, mas não tira minha paz Um beijo a quem quiser, eu sei que a boca é sua Mas faz escondido pra eu não saber Mas faz escondido pra eu não saber É deitar na cama da cidade inteira Vai, vai, mas não tira minha paz Veja quem quiser, eu sei que a boca é sua Veja quem quiser, eu sei que a boca é sua Veja quem quiser, eu sei que a boca é sua Amém